Inclusive, antes da gente continuar, tem um presente pra você. Ó! É, aqui a gente faz as cortesias, né? Fica à vontade. Você vai entender. Eu acho que vai gostar também. Olha! Vixi! Os caras tá ligados, né? Caralho, velho! Os caras tá ligados no time do povo, né? Você entendeu, né? Caramba! No dia que eu falei, será que eles vão vir presentear com a camisa antiga também do Corinthians? Mas é lógico. Nossa, mano! Caraca! Que ano que é essa aí, mano? Essa aí é de 92 a 94, pai. Nossa! Essa aqui... Esse patrocínio aqui que não era muito legal. Tem que ser liso, né? Mas tudo bem, tudo bem. Aí você faz um quadro. Muito obrigado. Não, bonito, hein? Ó, agradecer ao meu mano lá do Camisas Fan Club, que sempre dá um alô e me salva. Eu falei assim, mano, o Blue vai lá, já arruma a camisa do Coringão. De uma hora. Atualmente não, porque atualmente tá triste, né, Blue? Atualmente tá difícil, né, cara? Tá difícil. Assim, os caras... Acho que é a era Covid, assim, né? Tem alguma... Eu tenho muitos amigos lá, né? Então fica difícil de eu falar com o meu... Conectar, né? Conectar com os meus amigos. Mas, amigos... Tá difícil, bicho. Dá um alô aí. Aí eu falei assim, não, então arruma uma camiseta das antigas. Ele falou, mano, eu tenho uma aqui de 9'2 a 9'4, ele vai gostar. Falei, o homem é alto, hein, mano? Porque eu vi uma foto sua, você é do tamanho do Jô, mano. Porque eu vi que você está no mesmo nível, assim, ó. Sim, mas o Jô é um pouquinho mais alto. E o nível de bola? Não, o Jô joga mais bola. Mas eu tenho dois gols que o Jô não tem. Quais são? No Carandiru. Ah, cara. Conta o primeiro quadro do Carandiru. Você jogou bola lá? Joguei. Tenho dois golaços lá. Caralho. Vai golaço, golaço mesmo? Golaço, golaço. E na época que foi bem nessa época dessa visita aí, que até saiu a diária de um detento, que a gente frequentava aí, ó, com os times, na cadeia, fazia o jogo de visita e tal. Aí fomos com um time, eu tinha um time, o Brau tinha um time na Coab, aí juntamos, fizemos o primeiro quadro e o segundo quadro e fomos jogar no Carandiru. Qual time era melhor, seu ou do Brau? Ah, o meu time era zica, mano. Meu time, meu time, porque eu sempre sou o cara que analisa o, o Brau é mais emoção, né? Vai pegar os amigos dele, né? Ele já fez o time, pegou uma parte de cara bom, mas eu fiquei lá, né, só, falei, não, aquele ali, aquele ali, aquele ali, aquele ali, e montei um time, e o time a gente sempre tava, que foi uma forma também da gente se conectar na rua ali, ficar mais próximo dos caras.